Mesmo sem entender, mesmo sem entender, que eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, no que eu não consigo entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer, porque é que tem que ser tão difícil pra mim, parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, pode contar o que eu que vivo assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu corpo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai ser cuidar de mim, e o seu melhor está por vir, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consigo entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer, Porque é que tem que ser tão difícil pra mim, parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, por que sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu corpo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai ser cuidar de mim, porque eu sei que vai ser cuidar de mim, e o seu melhor está por vir, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu confio em ti. Amém, meus irmãos, cujo culto maravilhoso como esse eu quero nos convidar a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por esse tempo tão especial que passamos aqui, Pai, nesse domingo, que todos nós, Pai, possamos nos dirigir aos nossos lares, debaixo do Teu amor, da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e também que as consolações do Santo Espírito estejam conosco, não somente hoje, no final de domingo, mas durante toda a nossa existência. Aquele que crê, diga Amém. Vamos embora assim antes, experimentar três ou quatro pessoas. Amém. Que culto lindo! Vamos ter um ano abençoado por essa palavra. Esse ano teremos viagens de missionários, projetos de rua, visitas a comunidades, musicais, já estou até vendo que vamos viver na igreja. Não vejo a hora de tudo acontecer. Deus tem preparado grandes coisas para esse ano. Eu não posso ficar enfiada na igreja. Tenho uma vida, faculdade, meus amigos. Não, eu preciso viver. Tenho outros planos para esse ano. Ah, ano abençoado, não sei pra quem. Agora que a greve acabou, eu vou voltar a estudar, e o máximo que eu posso fazer é aparecer nos domingos na Santa Ceia. Espero que tenha gostado do culto, e volte outras vezes. Gostei, gostei sim. Você pode vir durante a semana, na união de quinta, visitar o PGM, e voltar domingo que vem. Pois é, fazer parte da nossa família em Cristo. Imagina, eu crente, deixar de tomar minha gelada, fazer o que eu quero para ficar vindo na igreja. Tenho um sonho bem mais alto que isso. Preciso ganhar dinheiro, me divertir, viajar. Tenho outros planos para a minha vida. Na verdade, estou cansada da vida de igreja. Tantos conflitos dentro de mim, muitas crises. Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um mundo pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscar Eu iria te encontrar Eu iria te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Estar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá E impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um mundo pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscar Eu iria te encontrar Meu filho Meu filho No santo lugar Eu iria te encontrar Eu iria te encontrar Estar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Meu filho Eu iria te encontrar Eu iria te encontrar Me impedir de te amar O filho Dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim, eu vou te, meu filho E eu inspirei um compositor, usei essa canção nos lábios no campo Só pra te dizer, te amo Amo você, filho Amo você Amo você, meu filho amado Amo você Amo você Amo você, meu filho Amo você Te amo tanto, eu te amo tanto, meu filho Amo você 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 É isso, estou dando muito pra ganhar muito dinheiro Ser alguém na vida, é disso que eu preciso Vou pra Miami fazer compras, curtir baladas em Nova York Eu preciso enfiar a cara nos livros É, é isso que dá Não estudei, agora fico aqui na fila do busão Que vai vir lotado como sempre Mas tudo bem Depois eu tomo uma gelada, jogo futebol Com um pagodinho E amanhã começa tudo de novo Nossa, as aulas mal voltaram Hoje eu estou cheio de coisa pra fazer Entrega os trabalhos aqui, resolve os problemas ali Ah, essa vida de universitário não é fácil Eu quero viver a vida do meu jeito Sem ter ninguém no controle além de mim Os homens e seus espelhos brancem-luz Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós E que veio cumprir, segundo já estava escrito Mas eu sou teu, correu por nós Seu sangue lá na cruz Eu sou teu, correu por nós Eu sou teu, correu por nós E quem não tem o seu, correu por nós Salvei o Cristo vencido em dor Não conhecem a cruz vazia Pois ressuscitou, e nem o toque de vida, o Filho voou, nasceu, sofreu, moveu por nós. Seu sangue lá na cruz, meu amor, nasceu, sofreu, moveu por nós. Seu sangue lá na cruz, meu amor, na cruz, na cruz venceu. E sua vida nos deu, pra que a vida estivesse em nós. Eu vi a dor, eu te causei, quantas vezes te crucifiquei. Ofrecente o meu pecado, minha maldade não me cumpri, me deixei fluir a cruz e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero, me arrepender de tudo que vencei contra ti. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero, me arrepender de tudo que vencei contra ti. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero, me arrepender de tudo que vencei contra ti. Me arrepender, eu quero, me arrepender de tudo que vencei contra ti. Me arrepender, eu quero, me arrepender de tudo que vencei contra ti. Me afastei dos seus caminhos e hoje percebo que longe de ti minha vida não faz sentido Deus, estou muito cansada, mas eu sei que sem ti não sou nada Ainda que eu queira me afastar, não sei viver sem ti Então ouve o meu clamor Quero ser confiança Te amar pelo que és Voltar na inocência E acreditar em ti Mas as vezes são levados Tenho a vontade de crescer Volto independente E deixo de simplesmente ver Não posso viver Onde do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com os teus braços De amor Abraça-me 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 Eu te peço, me faça escolher o que tu queres, sou o que queres, eu te negarei, tudo, 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 eu te negarei, tudo, 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 não há nada aqui, eu creio mais. Eu te entregarei, tudo, 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 eu te entregarei, tudo, 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 não há nada, não há nada aqui, eu creio mais. Eu te peço, me faça escolher o que tu queres, sou o que queres, sou o que queres, me faça escolher o que queres. Eu tinha certeza de que iria conseguir. Talvez os planos que eu fiz não estavam de acordo com a sua vontade. Me ajude a entender o que queres para a minha vida. Eu me cansei, já não quero mais viver com mim. Eu me deixo todas as mãos me arrasar, vou mandar para a hora que eu me sigo. Perdoar, todas as vezes que eu te enriqueci, nunca pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, já sei, eu sou um bom ou só será. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, já sei, eu sou um bom ou só será. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em encontrar, mas eu não quero o que tem de lá. Quero adorar a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou desgordiar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa todas as vezes que eu te tristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim De uma vez por todas vou desgordiar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais, mas sei Eu sou uma nossa serra Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais, mas sei Eu sou uma nossa serra Me ajuda a melhorar Sabe, eu vivo a minha vida da maneira que eu quero E pensando bem, não sei se é a melhor maneira de se viver As vezes sinto que preciso de um cuidado Preciso de alguém no controle É difícil entender, estou muito confuso Acho que essa é a hora de encarar Senhor, eu preciso de ti Amém? 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 Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim E os detalhes cuidam de mim O seu amor é solenarial E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim E os detalhes cuidam de mim O seu amor é solenarial Mas o que eu me sinta especial São tantas circunstâncias, tantas crises, problemas É tão difícil Não sei se tenho forças Deus, vem o meu socorro Você que se achava invencível Não dizia nada Não dizia nada Vai me derrubar Mas o engano do seu coração Te pegou Você saiu dizendo Você saiu dizendo Esse é o meu tempo Eu vou crescer Custe o que custar Negociou valores E agora veja Você perdeu É tempo de voltar É tempo de voltar É tempo de voltar E agora veja A morte que rompeu Com escolhas que se fez O Deus que te chamou Te restará Outra vez Por isso que devemos ter cuidado Aquele que pensa estar de pé É sempre o que fazemos ou ganhamos O que Deus quer É tempo de voltar É tempo de voltar É ave para a fé E não abandonar E reconstruir A morte que se fez A morte que rompeu Com escolhas que se fez O Deus que te chamou Te restará Outra vez Outra vez Senhor Eu creio e aceito Os meus planos sem ti são vazios Então a ti entrega a minha vida Porque tu tens o plano perfeito Aqui na Galiléia Começou o plano perfeito do Senhor Incrível Nasceu em Belém Vem para o Nazaré Escolheu morar aqui Aqui Tietinho Papão E aqui Começou o plano perfeito do Senhor Salva-Sol Um plano pra salvar Um pacto pra selar Silêncio no céu Resgate e salvação Chegou o seu coração Ele me exaltou O alto do amor Doutor anunciou A vida e a salvação Tudo que ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história Parecia ter chegado a fim A sua graça Me alcançou E quando tudo parecia Está perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus O plano perfeito O mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus Nós sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O plano perfeito do Senhor O plano pra salvar O plano pra salvar O plano pra salvar Silêncio no céu Resgate e salvação Chegou o seu coração Ele me exaltou O alto do amor A glória do Senhor 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 Tudo que ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a glória do Senhor Parecia ter chegado a fim A sua graça Me alcançou E quando tudo parecia A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor E quando a glória do Senhor Mistério da graça que me transformou O seu nome é Jesus, nome sobre todos Venho pra salvar, Ele me salvou O seu nome é Jesus, nome sobre todos O seu nome é Jesus, nome sobre todos Venho pra salvar, Ele me salvou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus, nome sobre todos Venho pra salvar, Ele me salvou Venho pra salvar, Ele me salvou